Ganhar dinheiro avaliando produtos, produtos Adafit, AliExpress e outras grandes empresas aí, será que isso é verdade? Tem muitas plataformas fazendo propaganda lá em algumas redes sociais, nem vou falar o nome aqui, redes sociais diversas prometendo que você vai ganhar dinheiro testando produtos, será que isso é verdade mesmo? Eu recebi um e-mail essa semana, inclusive, de um inscrito aqui do canal, onde ele me pediu ajuda aqui falando que tá com 3 mil reais pra sacar e pediu a minha ajuda porque está com uma certa dificuldade, fica muito atento no que eu vou falar pra você aqui neste vídeo de hoje porque você pode se surpreender com o que eu vou passar aqui nesse vídeo, vou te passar aqui uma informação muito importante Então você que pretende ganhar dinheiro pela internet, você que tá buscando formas de ganhar dinheiro pela internet, fica ligado comigo até o final desse vídeo Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, eu sou criador do portal de membros Clubes Suameta, clubesuameta.com.br que é a nossa escola aí, onde você aprende a criar fontes de renda pela internet, seja através do e-commerce, marketing digital e tudo mais o link vai estar aqui na descrição, sou o senhor também da loja virtual Lucadam, todos os links vão ficar aqui na descrição se você quiser aprender a ganhar dinheiro de verdade, todos os links estão aqui na descrição comecei a buscar formas de trabalhar pela internet desde 2006, tá bom? Então, não sou nenhum iniciante nesse mercado, então tenho um pouquinho de experiência pra passar pra você sem enrolação, direto ao assunto, compartilhando aqui, vai aparecer na edição aí pra você não vou mostrar o nome da pessoa, né, claro, pra não expor a pessoa e tudo mais de forma resumida, ele me pedia aqui ajuda, a seguinte questão, né ele entrou em um negócio que é um tanto complicado de explicar, consistia em finalizar uma missão para finalizar cada missão, era necessário fazer recargas em dinheiro para poder completar a missão e ao final, né, pra receber os valores você tinha que pagar mais um valor, deveria depositar um valor na conta da empresa pra poder sacar, então tá aparecendo aí o resumo da história pra você, você pode pausar se você quiser ler com calma resumo da ópera, né, essa pessoa que ela tem 52 anos e ela perdeu 3 mil reais com esse tipo de coisa então, já pra adiantar, isso aqui é golpe qualquer empresa que entrar em contato com você seja pelo WhatsApp, os malandros eles estão mandando mensagem desse tipo aqui, ó por exemplo, se passando por um gerente da Amazon, né eu sou o gerente geral do projeto Amazon, atualmente estou contratando equipe de meio período, salário mensal de 2 mil a 5 mil reais, né entre contato aqui pelo WhatsApp, etc então você vai, provavelmente vai receber em algum momento algum tipo de mensagem desse como esse daqui também, sou gerente de contratação do Magazine Luiza devido às vagas, etc clica aqui nesse link, etc todos esses tipos de mensagem então, o que consiste esse trabalho, pessoal? esses malandros eles estão se passando por gerentes da Amazon gerentes do AliExpress, gerente do Magazine Luiza gerente da Daft, enfim, várias plataformas eles fazem propaganda em redes sociais aí, de forma geral falando que você vai ganhar dinheiro testando produtos ou avaliando produtos através do site deles aí você faz lá uma determinada avaliação pede o primeiro saque ali de 30 reais, 20 reais, mais ou menos isso daí recebe na sua conta, fica feliz e acha que o negócio é top sem nem saber de onde que está vindo esse dinheiro de fato, né então muita gente vai receber lá os 31 reais beleza, vai entrar de cabeça e aí começa a testar outros produtos, fazer avaliação, esse tipo de coisa e para resgatar o resto do dinheiro você precisa comprar um determinado produto no site ou depositar um dinheiro para a conta ser liberada e nisso aí, infelizmente, tem muita gente perdendo 3 mil, 5 mil 7 mil reais com esse tipo de coisa então, de forma resumida, para não ficar te enrolando aqui entendo o seguinte para você ganhar dinheiro na internet você precisa saber de onde que está vindo esse dinheiro apareceu lá um site esquisito que promete me pagar 100 dólares ou mil reais para eu ficar testando produtos como assim? da onde que vem esse dinheiro? então, não existe almoço grátis quando você vende um produto pela internet pode ser desde uma frigideira dessa daqui, por exemplo né, que a gente vende também ah, Rodrigo, eu vou ganhar dinheiro pela internet mas será que isso é verdade? pessoal, você vai vender uma frigideira dessa? não tem segredo, você sabe da onde que está vindo o dinheiro só vai anunciar isso aqui no Mercado Livre vai anunciar isso aqui na Shopee na sua loja virtual ou criar uma landing page mandar tráfego pago isso é um negócio real é um negócio sólido um negócio real pela internet então, você está vendendo um produto e sabe que você vai receber por aquilo ali ah, beleza, entendi ah, e qual outras formas? por exemplo, eu vou vender um curso você vai criar um curso ou você vai comprar um PLR que é um curso com direito de revenda inclusive, nós temos um curso com direito de revenda vou deixar o link aqui na descrição que é sobre loja virtual está muita gente já mandando feedback positivo isso é muito legal se você quiser, claro é um curso pronto onde você compra e tem o direito de revenda isso é um negócio de verdade porque você está vendendo no caso de um curso, por exemplo que você vende você está vendendo um serviço então, seja um produto como uma frigideira dessa ou qualquer outra coisa você está sabendo de onde vem o dinheiro se é um serviço onde você está vendendo um curso você está criando um canal no YouTube para ganhar com anúncios do Google Ads que aparece aqui na plataforma ou você está criando por exemplo, prestando um serviço de criação de logomarcas criação de planilha em várias outras formas que tem aqui no canal que eu já falei várias vezes você sabe de onde está vindo o dinheiro então, qualquer negócio que você for entrar você que vai trabalhar pela internet não tem para onde correr vai ter venda de algum produto ou serviço mesmo que você não esteja vendendo por exemplo, aqui no YouTube é um trabalho também aparecem esses anúncios aqui eu não estou, teoricamente vendendo nada no vídeo aparece o anúncio aqui pode ter aparecido um anúncio qualquer aqui para você e eu estou ganhando dinheiro porque alguém pagou então, de repente a Audi pagou para o YouTube para aparecer um anúncio aqui de um novo carro da marca um novo carro aqui da Audi então, o dinheiro veio da onde? da Audi ah, apareceu aqui um comercial da Perdigão sei lá, alguma coisa assim então, quem? da onde que está vindo esse dinheiro? a Perdigão pagou para o YouTube para o Google para o Google lá que é Google e YouTube é a mesma coisa pagou lá para o Google e aí, o que acontece? o anúncio aparece no YouTube e o YouTube divide parte dos lucros então, uma parte fica com o Google mesmo com o YouTube e outra parte para o gerador de conteúdo que é o cara que está criando o vídeo aqui, por exemplo então, basicamente você sabe da onde que está vindo o dinheiro então, está tendo uma venda de um serviço lá na ponta então, é dessa forma eu ganho dinheiro com o vídeo não estou vendendo nada digamos assim mas, eu estou vendendo o meu espaço disponibilizando o espaço aqui dos meus vídeos para isso então, qualquer tipo de negócio na internet que você for entrar que não tiver uma venda de produto ou serviço desconfie sempre inclusive investimentos você investe o seu dinheiro aqui você vai receber 2% ao mês 3% ao mês 10% ao mês isso daí é golpe descaradamente então, eu entendo o seguinte você não precisa pagar para trabalhar ah, Rodrigo mas você vende curso aí para ensinar as pessoas isso aqui é o meu trabalho você não está pagando para trabalhar você está pagando para eu te ensinar aqui fora do YouTube te dar um suporte em 24 horas ter acesso a todos os meus cursos com atualizações isso, obviamente eu não vou trabalhar de graça para todo mundo não tem como então, isso é o meu trabalho mas para você trabalhar pela internet você não precisa pagar para você ser um afiliado da Amazon você não precisa pagar você se cadastra no site da Amazon gratuitamente no sistema de afiliado e começa a trabalhar no AliExpress muita gente me perguntou isso também Rodrigo, tem que pagar para trabalhar com o AliExpress tem algumas empresas no mercado inclusive cobrando se passando pelo programa de afiliado do AliExpress cobrando pessoas ó, você tem que pagar aqui uma taxa e aí você passa a divulgar os produtos do AliExpress mentira tem uma playlist aqui no canal onde você aprende como trabalhar como afiliado do AliExpress as formas básicas você aprende ali todo esse conceito como que isso funciona dentro do clube tem um curso completo obviamente com suporte para tirar dúvidas etc mas aqui no canal tem uma playlist então você não precisa pagar para ser afiliado do AliExpress você não precisa pagar para ser afiliado da Amazon ou da Hotmart da Eduz da Monetize e Braip e tantas outras plataformas que tem no mercado qualquer coisa que você precise pagar para trabalhar com certeza é golpe tem muitas pessoas aplicando golpes inclusive até mesmo para entregadores do mercado livre o cara está lá precisando de um dinheiro vai querer trabalhar como entregador do mercado livre e estão cobrando um rastreador de 600 reais falando que é obrigatório pagar esse rastreador entre em contato com a pessoa cobra esses 600 reais mais 1.200 reais do seguro e tem gente aí perdendo aí mais de 2 mil reais com esse tipo de golpe também para você ser entregador do mercado livre você não precisa pagar nada também então fica muito ligado com esse tipo de coisa qualquer coisa que você precise pagar para você trabalhar ou que você precise de fato colocar um dinheiro lá para ser liberado o seu pagamento é golpe pessoal então no caso aqui do nosso amigo aqui ele perdeu aqui mais de 3 mil reais ele mandou esse e-mail para mim já alguns dias atrás me chamou ontem eu não tive tempo de responder preciso dar prioridade para os meus alunos claro para responder as mensagens deles em 24 horas os e-mails aleatórios vou respondendo quando eu tenho tempo e ele já tinha mandado ali uma última mensagem falando que já tinha perdido mais de 5 mil reais estava lá para sacar e não conseguia sacar era o dinheiro de ele utilizar no final de ano com as filhas e tudo mais e acabou caindo nesse golpe então fique atento não entre muita gente procura facilidade eu não quero vender no mercado livre porque isso aí dá muito trabalho mesmo fazer dropshipping o lucro é baixo ou criar o próprio estoque é algo muito complicado e ah não então e vender produto digital cria um curso ou compra um curso pronto vende não isso também não dá e tal e acaba sendo iludido por essas formas milagrosas por essas formas fáceis de ganhar dinheiro na internet que na verdade não são formas reais são golpes onde você vai colocar dinheiro vai acabar perdendo o seu dinheiro e quando você não perder dinheiro vai perder o seu tempo já passei por isso quando eu comecei a trabalhar pela internet só mudou o nome mas na minha época tinha STC mala direta esse tipo de coisa que era golpe também da mesma coisa era um sistema de pirâmide disfarçado então eu caí em vários golpes assim também então eu tenho experiência para falar isso para você já são aí praticamente quase 17 anos envolvidos nesse negócio de procurar formas de ganhar dinheiro pela internet desde criação de site e outras coisas então escuta alguém que tem experiência não entre em nenhum negócio onde você não sabe da onde que vem o dinheiro a origem daquele dinheiro se não tiver tendo uma venda de um produto ou serviço na ponta desconfie porque o dinheiro não brota do chão não nasce em árvore coloque isso na sua cabeça precisa sempre ter sempre precisa ter uma venda de um produto ou serviço na ponta ou você ou alguém vai ter que estar vendendo e você ganhando a comissão por exemplo você pode ser afiliado de uma frigideira dessa aqui na Amazon e ganhar lá algo em torno de 9% de comissão vendendo uma frigideira então você não tem nenhum estoque você não tem nenhum produto mas o vendedor lá da Amazon ele que comprou o produto o produto está lá e você vai ganhar a comissão você fazendo a divulgação então basicamente é assim que funciona toma muito cuidado é golpe nenhuma empresa vai pagar você para ficar assim fazendo esse tipo de trabalho que isso não é um trabalho não entre nesses tipos de negócio não coloque o seu dinheiro nesses tipos de negócio faça uma pesquisa para você não perder o seu dinheiro se você quer aprender a trabalhar pela internet de verdade criar um negócio sólido aprender com alguém que tem 17 anos já de experiência nesse mercado você pode estar fazendo parte do nosso portal clubesuameta.com.br todos os links vão ficar aqui na descrição um abraço e até a próxima